E aí guri, mete aquela guitarra Desse jeito, desse jeito, cheguei carai A gira paredão juntamente com o guri estúdio Lancei aí de novo, você vai se apegar Em quatro paredes é só iliquidar Lancei aí de novo, você vai se apegar Em quatro paredes é só iliquidar Com mais coelho na boca, só pra esquentar Depois vem os seus fetiches antes de você botar Bototiru, 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 bototiru Bototiru, bototiru, no movimento do amor Bototiru, bototiru, bototiru No movimento do amor Bototiru, 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 bototiru Bototiru, bototiru, no movimento do amor Fogo de estúdio Daquele jeitão A gíria paredão Botar pra ela trabalhar agora, guri, botar pra ela trabalhar A novinha se abriu Fogo no pavio Tô naquele pique, num baile a mais de mil E a novinha se abriu Fogo no pavio Não usou palavras, molejou Foi um quadril Desceu, subiu, subiu Vou me encaixando esse jeepau Desceu, subiu, subiu Enraxa Mãe Desceu, subiu, desceu, subiu Pááááála Engajando esse jeepau Desceu, subiu, desceu, subiu Desceu, subiu Desceu, subiu Desceu, subiu, mãe Tem que trabalhar também, né vida Só botou tiro não, porra Tá ligado? A novinha se abriu Fogo no pavio Tô naquele pique Num baile a mais de mil A novinha se abriu Fogo no pavio Não usou palavras, molejou Foi o quadril Desceu, subiu, subiu Desceu, subiu, desceu, subiu Engajando esse gipio Desceu, subiu, desceu, subiu Desceu, subiu, desceu, subiu Enraxa, mãe Desceu, subiu, desceu, subiu Pai Ai, vem cajando esse gipio Desceu, subiu, desceu, subiu Desceu, subiu, desceu, subiu Desceu, subiu, desceu, subiu No meu beijo eu digo Adil Desceu, subiu Eu baleia No meu beijo Legenda por Sônia Ruberti